e tem que jogar nada todo ó tá só limpando bate aí você tem já pressão tem então você usa a vassourinha é você usa a vassourinha para espalhar né para amolecer e o jato faz o resto não sei isso isso é um bolso para bater o jato aí você lava o parque não precisa esperar não não bateu ainda não mas você alaga uma quantidade grande não é só um quadradinho aí você alaga aqui vamos pô não sim eu vou fazer por partes é só que aí tem que ser pisar seco você tem que enxaguar tem que tá seco tem que ver onde a água vai primeiro que você vai arrancar por parte se enxagou ela quase enxagou depois se enxaga tudo uma vez não tem nada sujeira cair onde você limpou não não então tem que começar de baixo lá da rampa aí depois de baixo para cima é de baixo para cima aí depois se enxaga tudo uma vez que a água atrapalha ele agir é corta o efeito nossa imagina o que você bateu já vou fazer uma surpresa minha mulher vou nem falar que eu comprou o produto aquela área limpinha ela agar ela agou bateu o jato aí e não deu é quando for fazer deixa os neném lá na casa não não vou fazer quando tiver ninguém vai fazer ali não lá vou fazer não rapaz